Para iniciar a comparação, o Moto G8 Play é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 também é um aparelho 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G8 Play tem tela Max Vision de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G8 Play, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G8 Play foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 também vem com Android 9, mas com processador octa-core, ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o G8 Play tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 8 conta também com bateria 4.000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB. E para terminar, os destaques finais do G8 Play são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial, modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do Redmi Note 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí